Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Genildo Souza, este canal é e continuará sendo, se Deus quiser, ser tão sincero, porque eu vou continuar com a minha sinceridade. Como vocês estão vendo, hoje eu estou mais tranquilo, não é? Depois do acontecido do estresse de ontem, mas graças a Deus hoje eu estou aqui no sítio, entendeu? E gostaria de pedir desculpas aí, que eu me cedio um pouco, mas a gente fica estressado, eu saí da cidade grande para não me estressar e chego aqui toda vez que vou para a cidade, muitas vezes acaba me estressando, mas aqui no sítio é mais tranquilo. Hoje eu estou aqui pessoal, estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês como eu faço muda de rosas, entendeu? Como eu faço muda de rosas e não precisa nada, água de lentilha, água de batata, mergulhar batata na água, água de arroz, não precisa nada disso não. É só esterco de cabra que eu coloco ali no saquinho, até um saquinho improvisado, um saquinho de arroz, caixa de leite como eu vou mostrar e é normal o processo. E nasce, viu pessoal? Não precisa gastar dinheiro além disso, não é? Então não precisa ficar sofisticando muito não. Entendeu? Estou aqui a próxima minha horta, tem uns tomates que eu tinha mostrado da outra vez, não sei se vocês gostaram ou curtiram. Olha ali, entendeu? Queria aproveitar para mostrar aqui também, é essa rosa, olha só. Não sei se vai sair aí a rosa, porque a rosa da claridade, tem um botão, foi minha filha que comprou para minha esposa, era amarela, mas ficou assim, foi mesclada. Aqui tem umas cebolinhas que minha esposa planta e ali está o meu trabalho. Olha pessoal, isso aqui eu fiz, olha, tem menos de um mês, entendeu? Olha aí, ó. E aí como é que estão, olha só. Finquei apenas o saco com esterco e eu finquei. Olha só, olha isso aqui, ó. Está cheio de broto, olha. Olha aí, ó. Cheio de broto. Essa daqui, olha, pouco mais de uma semana, olha, a gente pode ver o broto, ó. Está vendo? Está vendo? Entendeu? Aquelas ali atrás, ó, estão há mais tempo. Mas vão pegar, viu, porque está verde, olha. Não morreu não, olha. Está há mais tempo, mas só esterco, ó. Esterco, simplesmente esterco. Entendeu? Não tem água de lentilha, água de batata, água de arroz, nada. Está aqui, olha. Eu vou mostrar, eu pego um pedaço desse, eu fiz uma. Entendeu? Olha, olha o esterco aqui, ó. Embaixo eu coloquei essa terra mesmo, olha. Aqui embaixo, aqui, ó. E depois eu completei com isso aqui. Aí eu pego um tamanho desse aqui, ó. Um palmo e meio, mais ou menos. O meu palmo de gigante. Não é? E finco, ó. Igual eu fiz aqui, ó. Eu não vou fincar aqui, porque eu estou filmando e precisa furar com a faca, olha. Está vendo aqui, ó. A peixeira do lampião. Finca aqui, ó. Faz esses buracos aqui embaixo para poder escoar a água. Entendeu? Tem uma quantidade, olha. Isso é uma rosa de cor rosa mesmo. Grande, entendeu? Então foi isso que eu fiz. Eu peguei a terra, coloquei embaixo nos saquinhos aí, ó. E aí, depois eu completei com esse esterco que estava aqui no balde, olha. Entendeu? Completei com esterco. E aí, finquei. Até mais ou menos, é aqui, ó. Foi fincado. Esse aqui é o mesmo tamanho daqui. Um palmo e meio, mais ou menos. Então, olha aí, ó. Onde é que ficou, mais ou menos, olha. Está vendo? A propaganda aí. Eu espero que o fabricante desse leite aí me pague. Não, eu estou brincando. Não tem nada a ver. Então é isso, pessoal. Está vendo? Não tem segredo nenhum. Não tem sofisticação nenhuma. Não precisa gastar. Entendeu? Como eu falei, vou mostrar de novo. Ultimamente eu estou doido para filmar dedo. Entendeu? Eu tenho que estar refazendo. Filmando novamente. Olha só como é que está bonita essa daí. Em breve eu terei mudas aí. E vou vender para o pessoal. E quem gosta, né? O pessoal daqui de Mirandiba que gostar de mudas de rosa, eu vou produzir aí com fé em Deus. Então, pessoal, hoje mais calmo, mais tranquilo aqui no meu sítio, entendeu? Eu fiz esse vídeo aí. Vou aproveitar e mostrar. Eu já estou comendo daqueles tomates lá que eu tinha falado para vocês. Tomates gigantes aí, ó. Muitas pessoas não ligaram. Entendeu? Olha aí, ó. Está vendo, ó. Ele é um bicho ataca, não tem problema não. Aí outro que não atacar, eu vou lá e como aquele que não atacar. Deixa ele ser feliz. Não vou atacar agrotóxico, não. Tem dois tipos. Eu aproveitei também. Entendeu? Está aí, ó. No sombrito. Como eu te falei. É como eu estava falando para vocês, né? E a rosa, ela precisa de sol. Ela gosta, é uma planta que gosta de sol. Depois que ela estiver ali feita a muda, que a muda pegou, brotou bonitinho, entendeu? Aí vai ficar daquele jeito. Aí eu vou procurar. Se minha esposa quiser mais ali na frente, a gente vai lá, cava, faz um esterco, faz uma cova, assim, funda. Entendeu? Põe o esterco e planta lá. Entendeu? Mas essa daqui eu vou procurar vender. Está passando aí, entendeu? E passando o conhecimento, ó. Não tem sofisticação nenhuma, não. Simplicidade. Tem um poeta que chama Olegário Mariano. E tem aí um poema que chama Simplicidade e Felicidade. Entendeu? Então é isso aí. Eu queria falar para vocês. Não precisa de sofisticação. Experimente para vocês. Esqueça o que você já viu aí e faça isso. Que vai dar certo. Aquelas que eu tenho ali, se morre uma ou duas, você replanta de novo. Entendeu? E não teve gasto além do esterco. Não teve sofisticação. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu estou mais tranquilo. Graças a Deus. Entendeu? Curtam. Compartilhe aí. Passe para os seus colegas aí. Entendeu? E vamos fazer o canal crescer, se Deus quiser. E até a próxima. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.